Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui Quem está aqui pela graça de Deus hoje à noite? Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui Na intimidade, no abrigo de tua glória, posso estar junto a ti Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante a ti E ao teu amor, nunca mais serei igual, ao sair deste santíssimo lugar Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia, que guia meu destino Deus de pactos, que guia meu destino Deus de pactos, que guia meu destino Eu descanso Por tua graça estou aqui Tenho redenção pelo sangue derramado no altar Por mim, por você Por mim A graça e o perdão são os frutos de viver em comunhão E adoração Nunca mais serei igual Ao sair deste santíssimo lugar Deus de portos Que dada as tuas promessas Que cumpres tua palavra Que guias teu destino Deus de paz eu confio Eu descanso Por tua graça estou Aqui Quem tem promessa de Deus ele levante a sua mão Compre e descanso Ele é um Deus de patos Ele cumpre Ele é meu 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 Ele é meu